Olá pessoal, você está vendo a imagem dos nossos estudos, eu vou começar com as notícias, antes de eu passar o começo, a nossa apertura aqui, bastante notícia hoje irmãos, temos aí os meteoros, temos essas guerras, os muros de guerras também, temos os terremotos, falar um pouco ali do Bolsonaro, falar um pouco do Lula, o chocamento do Lula está acontecendo agora né, e falar para os irmãos que eu repasso e passo, ali os comentários sobre o Lula e sobre o Bolsonaro e sobre o tal Cioto, vou mostrar uma imagem dele também hoje, mas eu não tenho o lado de partidário nenhum, eu tenho aquela minha visão do Lula ali que se cumpriu né, que eu falei que o Lula iria se entregar em 2016, e acabou se entregando, irmãos, eu vou começar com as notícias, nós está vendo a abertura aqui do canal, depois eu vou atualizar ela lá no layout da página lá, no final eu deixo ela de novo, só até o final, para quem tinha acompanhado a última questão, que era o Ertko né, o presidente da Turquia, disse que trará paz e segurança à Síria e ao Iraque, que o Ertko invadiu, está invadindo né, o norte da Síria, do Iraque e a Turquia, com esse presidente, o Ertko, meus irmãos, depois eu, nós podemos também aqui trazer o Mabatakerra, para nós ir acompanhando junto com as notícias, e depois eu vou trazer o Calentaro Xutaiko, agora para setembro, que está chegando aí irmãos, no Tia Tuiu Kampur, né, principal dia também, no dia 19 de setembro, coincidindo então agora, novamente né, como nos estudos dos setembros, que passados né, que desencadearam todas as relações, e agora aproximando então, o segundo sinal do Apocalipse todos, e como os teólogos né, que estão estudando os céus, os sabinos também, estão dizendo né, essas questões proféticas, como a lua de sangue, os terremotos que aconteceram ali no Mar de Cariléia, e agora a continuação aqui, do sinal do Tracão, agora do Apocalipse 12, parte 2, depois que nós tivemos lá, em setembro de 2007, nós tivemos aquele setembro ali, que teve aqueles cicrones, nos Estados Unidos né, que começou as catástrofes, aquele, lembra o pessoal que eu falei, no chupiter ali, que saiu da constelação da origem, que era o planeta rei, que aí eu falei que era o começo das catástrofes né, do terremoto com 8.2 que aconteceu no México, e os cicrones aqui ó, que passaram ali em Porto Rico, interessante que foi revelado esta semana irmãos, olha só esse sinal ali, essa semana foi revelado aquele em Porto Rico, onde destruiu a ilha inteira, foi revelado que morreu 3 mil pessoas em Porto Rico, quando passou aquele setembro ali, aqueles cicrones ali, e eles apafaram essa notícia né, essa catástrofe, já falaram ali que destruiu toda a ilha de Porto Rico, que é o estado americano, quando começou ali depois o eclipse né, em agosto né, de 2017 teve o eclipse, e em setembro teve o sinal ali do Apocalipse 12, quando começou esse cicrones, e teve essa destruição do estado inteiro de Porto Rico, o estado inteiro americano foi destruído, foi em Porto Rico, e agora chegou a notícia agora confirmada, que 3 mil pessoas morreram naquela passagem, daquele cicrone ali em Porto Rico irmãos, em setembro passado né, e agora se aproximou do outro setembro, que é o Tragão então né, tivemos o sinal ali da mulher grávida, que aqui tá a luz, e agora o Tragão que corre atrás do filho né, da mulher, e a sinal do Apocalipse 12 ali irmãos, depois nós tomamos uma olhada também, e vai ver vários meteoros também, no meio disso tudo tem acontecido, então nesse calendário epraico também, e o Erdkon ali né, que nós falamos aqui que a Turquia, irmãos, a Turquia ela invadiu esse lado aqui da Síria, e agora também tá invadindo aqui uns petássios do Iraque, desses curtos, aqui também com outros curtos, com outro estado islâmico, e agora tá apoiando esses rebeldes aqui, a gente vai ver umas notícias ali, onde vai tá o grande encrave né, porque a Turquia tá apoiando esses rebeldes que a Rússia, o Irã e a Síria tão atacando, e a gente falando desses navis que passam, olha esses navis russos que passam, aqui, sobre estampou aqui, vindo de um tomar negro, que apastecem né, aquela guerra na Síria, exatamente pra atacar a própria Turquia ali, que tá apoiando, e a gente também vê que eles compõem essa Turquia, chegando aqui por outro lado, entendeu irmãos, olha lá, aqui eu compôs a Turquia chegando por outro lado, na situação ali, bem contraditória, digamos assim, cara. Parece que é meio confuso, mas pra quem continua acompanhando, e aqui os navis russos no Mediterrâneo, eu mostrei ali no vídeo passado, todas as fotos dos navis russos aqui, isso aqui é intimidação né, porque a marinha americana, ela tá com movimento aqui no povo pérsico, falando pra querer atacar a Síria, e a Rússia tá respondendo, mandando seus navis aqui, também de guerra na cota da Síria, onde ela tem a sua paz aqui, em Latakaya, em Tardos aqui, a paz aérea em Naval, da Rússia aqui, do antigo império, do antigo império soviético, que foi reativadas pelo Putin aí, pra apoiar o Assad nessa guerra aí contra o Ocidente aí, a nova horte que queria interromper o governo da Síria, como interromperam aqui depois a primavera árabe, irmãos, todos sem trave que nós... Eu vou começar aqui com as notícias, pra não fundir muito a cabeça. Bola tem fogo cruz do céu sobre 9 estados americanos, 6 prods na atmosfera. Aqui tinha até um vídeo, irmãos, mas eu vou começar, vou deixar isso aqui pro último, já que foi os 55 minutos que eu postei, eu vou deixar isso aqui, eu vou deixar isso aqui pra hoje, começar lá depois do vídeo, onde eu... Então, voltando, né, as notícias, o presidente da Turquia diz que entrará a segurança e paz da Síria e o Iraque, que eu mostrei ali, né, é a Turquia efetiva Síria e o Iraque. Tem um pane, ó, esse, esse, esse link, esse link do mapa aqui é bem pesado, esse, esse, esse site. Aqui, né, tô aqui no norte aqui, onde, onde invadiu, ó... Onde a Turquia invadiu aqui, o norte tá Síria aqui, e tá querendo pecar aqui Mampif, chegar aqui em... em... em Haka, onde tem o petróleo, onde os Estados Unidos tá cuidando, e não vai deixar, né, a Turquia chegar mais perto, mas vamos ver, irmãos. E aqui, e aqui também no... Aqui até é um entrave aqui, ó, tem uma cidade meio que fronteirista ali, ó, dois turcos, dois total dos turcos morreram ali no... 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 no confronto ali com os curtos ali dentro da Turquia. E tem ali o partido PKK. E aqui, onde a Turquia invadiu já aqui, aqui os confrontos. E também... e também teve uma explosão aqui em Efrim. Também teve uma explosão, irmãos, você acompanha a guerra. Ah, teve uma explosão aqui dentro de Efrim, essa cidade que a Turquia tomou aqui, naquele ramo de Oliveira ali. O... operação da Turquia ali, do Ertkon. Então... 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 Depois, né, passada aqui essa questão da Turquia invadindo esses dois lados aqui. E... e daí o Ertkon fala, né, do... Ele fala, né, que terá paz e segurança, Síria e Iraque. E aqui, não se esqueça, a Anatolia é um muro. E se esse muro desmoronar, não aferá mais o Oriente Médio, a África, a Ásia... E o... e assim ele continua, irmãos. O Ertkon aqui, ele fala que... que a Anatolia é a antiga... é a antiga Turquia. E se esse muro cair, não aferá mais... não aferá mais o Oriente Médio. Então, seja... ele falando que a Turquia é o muro para o que aconteceu ocidente aqui, né, cara. E que chega a querer dominar a região. E ele fala que terá consequências em todos os vizinhos. A queda dessa Anatolia, ou da Turquia. Se a Turquia cair em todos os vizinhos, digamos assim, ele também é ameaça. É interessante que a Turquia, querendo ou não, ela vai ter que fazer, tipo, uma aliança com a Europa também. Umas profecias, né. Que a Turquia pode se aliar com a Europa. Agora, por acaso, também, entrou o Trump, que está fazendo sanções, tanto contra a Rússia, contra a Europa, contra a Turquia, contra o Irã. Só contra o Arábia Saudita ali e o Irã, né, países do Eixo aqui. E ainda não sei o que acontece aqui, pessoal. Tem até um tanque aqui, ó. Um tanque na guerra do Iêmen aqui, irmãos. Depois a gente vai ver os compartilhos saltitos aqui também no Iêmen. Que a gente falava ali que os compartilhos saltitos que começaram exatamente naquele equilíbrio no fim de março ali, ó. O Antarapa começa a atacar o Iêmen. Aí, aqui, a questão clássica, né. A França está pronta para atacar a Síria se as armas químicas forem usadas. A Rússia tinha avisado dias antes. A gente tinha comentado aqui nos vídeos. E a Rússia já tinha alertado essa questão. Para quem acompanhou os vídeos passados. A gente tinha alertado. E agora vem se confirmando. A França, então, já pronta para atacar a Síria. Isso aqui saiu no... Isso aqui saiu no Sputnik, irmãos. E em várias outras redes também. E aqui, exatamente um mês depois do equilíbrio lunar, eu coloquei. Porque houve uma notificação de uma seca ali em grande escala, ali no norte de Israel. Exatamente, onde está sofrendo aqueles ataques de mísseis. Onde está sofrendo aqueles ataques de mísseis ali na faixa de casa. Houve uma notificação de seca exatamente um mês depois do equilíbrio de setembro, né. A gente teve aqueles terremotos ali no mar da Caliléia ali. Enquanto o exército da Síria acabou com os rebeldes e o índice ali, né. Retomando a fronteira com Israel. Foi um grande sinal. Também teve a Petra que caiu lá do muro. Estou dando lamentações. E várias questões. Eu sei que está meio desligado, né. Mas vários sinais que têm acontecido bem interessantíssimos. Se acompanhar. Irmãos, o Bolsonaro compara Lula as chefes do crime. Comanda, PT, Tetrena e Tacateia. Bolsonaro, irmão. Se eu for conversar aqui umas notícias. Eu não vou me apegar muito a essa questão. O Bolsonaro compara Lula as chefes do crime. Comanda, PT, Tetrena e Tacateia. No UOL saiu isso aí, mano. Eu, Fucão Maria, matou quase 3 mil pessoas em Porto Rico. Saiu no RT aqui, irmãos. Então essa questão que a gente falou. Daquele setembro ali do primeiro ali do sinal. E agora o outro que vai ter em 2018 do Teracão. A continuação. Nossa. Agora que chegou essa notícia, cara. Destruiu ele inteira, irmão. Destruiu ele inteira. O estado americano. O Porto Rico ali, né. Aqui, ó. O estado. Porto Rico aqui, irmãos. Depois ficou também. O República Dominicana também destruiu bastante. O Haiti também já tinha sofrido ali. Essas questões. Vamos para a terra bola. O Cuco. Ah, não me canso de lembrar, irmãos. O Cuco. Porto Rico aqui, então. É uma coisa interessante, né. Aqui eles falam como estado americano. Nem parece, né. Porto Rico. Porto Rico. E aqui, ó. E aqui, ó. Porto Rico. Aí. Aí, irmãos. Ali. Foi. Foi destruído. Eu colocou aqueles três sincronos, né. Que passou. Pareceu 666. Meia. Você lembra daquela imagem? Aqueles sincronos. 2018 e 2017, irmãos. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui, os três. Aqui, ó. Isso aqui. Define bem o que aconteceu. Na verdade, tiveram cinco. Aqui, três nula. Isso aqui, ó. Eu achei esse segundo que passou aqui na ilha. Aqui, irmãos. Grande sinal ali. Aquele grande catástrofe aí. O estado também. americano. E depois foi o equilíbrio do dia 21 de agosto. E o dia 21 de agosto. Que tinha acontecido o equilíbrio. Lembra? O equilíbrio americano. Que cortou aqui. E fez o primeiro. Que foi o primeiro. Que depois, em 2024, vai ter o segundo. E vai fazer o Chisky. Os sete anos proféticos. Aí, tá. Então, tudo isso que tem acontecido nos Estados Unidos. Aquele fulcão na Alfaí ali também. Um atentado em Las Vegas. O maior da história. É a destruição da ilha de Porto Rico. Que passou. E os incêndios, né. Ali na Califórnia. Ali em outras localidades. E os sindraves de guerra, né. E a eleição do presidente Trump. Que nasceu numa lua de sangue. É, irmãos. Também interessantíssimo nos estudos. Continuar aqui, não. E depois nós tivemos um terremoto de 6.4. Ao lado do Japão. E ali, irmãos. 6.4. Depois nós tivemos outro de 7.1. Ali. Ali nas Ilhas Figes, irmãos. Essas Ilhas Figes aqui. A gente teve a terremoto de 8.2. Foi na Ilha Figes também. Que foi outro sinal. Que foi. Que nós, digamos assim. Nós tivemos o terremoto de 8.2 aqui. No. Na. Na. Primeiro. Capítulo. Da. 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 Na. Da. Na. Da. Na. Na. Da. Na. Da. Da. Atenção, digamos assim, eles vêm aqui da ilha de Fiji, entendeu, irmãos? Então, a gente tem acontecido esses terremotos, essas... A gente tem acontecido esses terremotos aqui na Nova Caletona também, vários terremotos fortes na região, que pode ser também, tipo, um portal. A fala dos relatos que pode ser um portal, parte dos gigantes também, cara, do centro da terra, alguma coisa assim nessa região, que por isso, essa atenção aqui também, irmãos. E lembra aquele filme, né, que eles saem, tá aqui também, eu esqueci o nome do filme agora, mas como o meu irmão lembra, vai lembrar aí. E depois nós vemos o outro 6.4 ali na Ilha das Marianas, irmãos. Marianas 6.4. Vários terremotos têm acontecido este, então. Um pouco acima ali, ó, do lado está ele de Kwan, Kwan que a gente teve aquele eclipse aqui em janeiro, a lua de sangue em janeiro foi aqui em Kwan, foi aqui no Pacífico, né, que teve aqueles centravos ali entre a Coreia do Norte e Estados Unidos, não sei se é aquela super lua do dia 31 de janeiro. O que foi interessante que... Foi interessante porque o Norte-Coreano ameaçou destruir, né, com Mista e Skuan, exatamente, não, que era o ponto central do eclipse. Tem 21, cara, 31 de janeiro, e agora a gente vai ter outro no Brasil aqui, irmãos, que está começando os estudos agora, dia 21 de janeiro, a gente tem o próximo eclipse da lua aqui no Brasil. Tomara que o tempo se deixa bem, né, e depois a gente vai ter o asteroide, que é o possível coleção com a Terra, anunciado pela NASA em fevereiro também, já depois do eclipse da lua ali. E depois um eclipse total aqui na América do Sul, exatamente sobre o Buenos Aires, a gente vai ver aquele opelisco ali na capital da Argentina, que agora também quebrou, né. Depois vai ter a notícia aí, e vai ter o eclipse da Coreia 2019, exatamente ali sobre o opelisco em Buenos Aires, e a Argentina se quebrando agora. o maior ecrã de sinal assim também, alertando, e depois em Apple Tab, né, que eu tenho a minha visão ali de Apple Tab ali, o eclipse da anular, o eclipse da anular, o eclipse da anular em Apple Tab, e depois, irmãos, ali tem novo naquele entrava do Oriente Médio, interessante, cara. Vamos ver aí os acontecimentos que viram, irmãos. Aqui o furacão, né, é novo, irmão, vai não ser, ah, não, faltou, cara. É que, então, o irmão, ele comentou que também, exatamente em setembro de 38, um dia antes ali, um dia antes ali, da firada ali, da firada do ano ali, do calendário chutaico, né, que a gente vive pelo calendário romano, né, a Bíblia falou ali que o inimigo mutaria os tempos, e as regras, que a gente, que a gente vive pelo calendário solar, e o estado de pria ali, Israel, que retornou, vive pelo calendário lunar, e no dia 27, ali em setembro, novamente, que era o firada, que era a firada do ano, que foi quando o Ritter se mofiou contra a Czechoslovakia, e foi, e depois a parada da vitória em Berlim, também foi, foi no dia 29 de Elui, ele fala que sobre o, sobre os cemitais, né, e sobre o 29 de Elui, que, que é o qual a gente já tinha estudado, na imagem aqui, eu falava pra você, a minha imagem, irmão, dos cemitais, e dessa, e dessa parada aqui em Berlim, e se você ler ela, você, você vai entender, mais ou menos, o que ele quer dizer, esse 29 de Elui, e o significado profético, que é exatamente essa tática que eu coloquei ali, que vai ser o dia 29 de setembro, agora, esse ano, que sempre muda, o nosso comentário sempre muda o dia, né, e aquela ali foi no dia 27, e agora vai ser no dia 19 de setembro, ou seja, esse momento profético, que ela tá firada ali em Israel, tá, ou tá a perseguição, né, ou do julgamento do pecado, ou tá a coroação da vitória, né, pra cada um, conforme o seu feito, né, irmãos, também a gente vai conferir, se você acorda em setembro, vou buscar a imagem lá, faça o simples aqui, pessoal, achei, rápido, mistério tu se me dá, você tá uma, e tem a ver com o Equilíbrio também, quando teve o Apacão, no, aqui a última vez que o Equilíbrio Solar ocorreu em 29 TELUR, maior Apacão na história da posta de Allstreet, foi exatamente no mesmo dia, foi em 1887, e foi no, foi no Semitá também, cara, e, irmãos, tá uma lida, aqui foi um estudo que eu fiz, há anos atrás, quando ia, e quando ia fim ainda a Lua de Sanches de 2015, quando a Rússia interferiu na Síria ali, que foi a mutância, então, digamos assim, a queda, né, aqui do Ocidente, que essa Lua aqui foi aqui no, foi aqui na América do Sul, e na América do Norte, assim como essa próxima vai ser agora, e foi o aviso, né, que a Rússia iria intervir, e que iria quebrar o sistema aqui do Ocidente, querendo ter roupa lá, e agora o próximo, em 21 de janeiro, também vai ser o aviso pra nós, o que será, que entrave o maior, que pode se aproximar, nessa outra sequência aqui desses outros que eu falei, irmãos. Cadê? Vamos voltar aqui, pô. Então, dá uma olhada, então, nessa imagem, estude, ah, e, ah, tem os tuaportos ali também, tem a primeira guerra, tem a primeira guerra que os Estados Unidos desperteu também, que foi no Semitá, que foi contra o Vietnã, os Estados Unidos desperteu a guerra contra o Vietnã, você sabe disso aí, né, cara? Né, irmãos? Foi a primeira guerra que os Estados Unidos desperteu, foi a guerra contra o Vietnã, irmãos. E aqui, o irmão falou aqui desse, então, um asteroide, também viajando aqui pelo nosso, mais um asteroide, irmãos, passando aí esses sinais no céu também, o NF-23, olha, ele, ele, ele passa ali perto da Terra também, entre outros aí que a gente já tem mostrado aí, nos nossos vídeos aí, irmãos, no dia 29 de acosto, foi ontem, então, que ele passou a cerca da Terra, opa, se passou, se passou, se passou, será que passou, passou? Não vivo, né, pessoal? Terremoto de 5, 4, 4 pontos na Costa Rica, irmãos. América Central, né? Aqui é a Costa Rica, aqui, que vai se separar, né, América do Norte vai se separar da América do Sul, depois, os acontecimentos aí, dizem, né, a situação aí. Costa Rica também, que vai se levantar, né, esses países aqui, contra a Nova Orde também, vamos ver o que vai acontecer nessa revolução aí, que pode... E que eu conheço a game para celular, eu não cheguei a clicar aqui, irmãos, no link, eu vou clicar junto com vocês aqui, eu apenas jogo satirista e principais teorias, clicar dessa suposta sociedade secreta para criar jogo. Eu queimo o fio com versos secretas por meio de crampos ou recrutaria outros povos escrito em Hollywood para aumentar a pontuação do jogo. Irmãos, entendeu? Entendeu isso aqui, irmãos? Tinha um, saiu. Meu irmão Célio... Meu irmão Célio reportou ali... Difícil com o Paraná, Filaireste, com 15 famílias. Vamos ver, vamos ver onde que é, irmão Célio de Ilha, irmãos. É até o vídeo ali, é um canal... Ilha T. Cartoso, no extremo sul e litoral do São Paulo. Difícil com o Paraná, né? São Paulo, Paraná. Isso que o irmão falou ali, te fiz só com o Paraná. Aqui, Curitiba, né? Capital do Paraná. E aqui está São Paulo, então, o parque atual. E aqui, Paraná Quá, né, pessoal? É... Então é isso. Dividiu o Ilha ali. Essa... Essa é a Fanta ali, como é um quilômetro. Irmãos, e essa aqui... Eu nem sei se eu posso falar... Eu vou... É que o Bolsonaro, então, falou... Falou ali que... Eu fico com o Roberto Marinho. O que ele declarou no dia... Ação Democrática de 1964. Identificado com os anti-ocratas. Que recebem, ó... Sistema Globo... Grande parte aqui... Essa parte, né, cara? Que muitos queriam falar, né? Grande parte aqui... De recursos da União. São bilhões que recebem, ó... Sistema Globo... De recursos da propaganda oficial do governo. São concessões. Vamos lá. Sistema Globo... De recursos da União. Eu vivo em grande parte aqui... De recursos da União. São bilhões... Que recebem, ó... Sistema Globo... De recursos da propaganda oficial do governo. São concessões. Vamos lá. Irmão, aqui eu acho que eu vi uma explosão... Momento em que a Estados Unidos compartilha uma paz militar. Recentemente o mata por Los Talipans. Na província de Teparcas. Ali no Afeganistão, irmãos. Aquela guerra no Afeganistão que continua, né? Tem essa guerra em fazão ali... Para aterrubar o Pinlad. E depois as torres gemas. Para... Ai, rapaz. Para aterrubar o Pinlad. Depois as torres gemas. Nunca mais... Teve controle ali. Por acaso, o Tapapola, né? A guerra no Afeganistão é a guerra da Tapapola, né? Irmãos. A flor da Tapapola que é comercializada ali na região. E cultivada. E a guerra no Iêmen, né? Catatautistas com parteios propaciosos com armas proibidas. Isso aqui também... Isso aqui também sempre nessas notícias, né? Mas guerra é guerra, né irmãos? Não sei que existe arma proibida em guerra. Para matar gente tem que ter arma legalizada. Cora? Catatautistas com parteios... Provações com armas proibidas. Rússia afeta o Conselho de Segurança, a ONU, a Rússia de novo, né? Não deixando as sanções contra a Coreia do Norte. Vamos ver depois. O presidente Lula tá sendo chocado agora, irmãos. O... 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 O Lula tá sendo chocado agora. Se ele vai ou não ser candidato, né? Ao vivo. Quando ao vivo aqui. É... Vou continuar aqui, irmãos. Vinte e sete mortes e sem feridos nos últimos enfrentamentos na capital da Líbia. A Líbia que liberou, né? O filho do... 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 chegando no mar vermelho ali também gostando pelas preocupações mas olha quantas notificações apareceu aqui olha irmãos nessa guerra aqui até aqui quando aparece aqui é míssel lançado pelos Houthis mísseis provavelmente iranianos que são lançados contra Arába Saudita a partir de Itali e sempre interceptado aqui ó míssel palísticos interceptado ali pessoal aqui é o lançamento míssel então então irmãos aqui Arába Saudita tá querendo aqui ó entrando aqui ó pra querer checar na capital né de Saana né irmão se a capital tá do Iêmen que tá dominado pelos Houthis aqui o tanque no Brasil né circulando na região ali e a nós ia feita a Líbia né estava começando a ver do Iêmen mas nós ia feita aqui na Líbia irmão que também tá como disse o brasileiro né o corpo tá comendo a Líbia aqui também pra cima aqui ah ficou só no Iêmen aqui ó vai lá reiniciar pessoal e aqui um protesto aqui em Pássara aqui um terremoto ó 4.7 terremoto ali no Cataquistão onde tem a capital Astana capital Iluminade aí capital Iluminade Astana ali irmãos terremoto ali ó e notificação de terremoto tem aqui um chato da Força Aérea do Azerbaijão da Turquia participando ali de exercícios a Turquia fazendo exercícios aqui no é isso que eu tô vendo irmãos a Turquia fazendo exercícios aqui no no Mar Páltico junto com o Azerbaijão ali lembra que eu falei em Pacu ali onde veio o navio iraniano tava ali nessa grande cidade de Pacu aqui que eu mostrei como ela é linda essa cidade que é a pera mar aqui do Mar Páltico ali com a Saquistão pessoal a gente não conhece essa cidade isso aí mas esse semana muito bom ali também então essa notificação aqui cara é isso mesmo a tem uma imagem de região o Azerbaijão né você tem a Turquia que participam as forças aéreas da Azerbaijão da Turquia participam de um exercício ali né cara falco como todos no Páltico e aqui a Rússia normalmente tem o Pateria aqui mas aqui vamos ver qual notificação aqui do Iraque né cara tem acesso do Iraque do Iraque do Iraque também ali no Iraque aqui a Libra aqui nenhuma notificação aqui mas aqui refugiados quando é sem refugiados aqui a Libra então que você pode ver que ela tá dividida também entre esses grupos aqui irmão só dois três grupos aqui três quatro dividindo a Libra depois depois que né que a ONU foi lá e matou o Kataf e ela então continua toda sem trave aqui também do Talíba também assim como no Afeganistão assim como no Iraque assim como fizeram na Síria assim todo esse eixo ali no Iêmen na Líbia aqui a gente vai ver também hoje a gente vou colocar notícias aqui também da Somália aqui também nesse entrave aqui olha só que situação que tá essa situação irmãos aqui a questão do dólar que chegou a 40 pesos na Argentina eu falei que vai ter o Equilíbrio Solar o ano que vem agora nós temos o Equilíbrio Solar exatamente ali em Buenos Aires onde tem o Opelisco ali no dia 2 de julho no meio do ano que vem vai ser uma caravana irmãos pra ir lá gravar esse Equilíbrio lá em Buenos Aires cara imagens explosivas eu coloquei porque a Rússia provou então seus novos antes aéreos eu coloquei ali que a Arábia Saltita ali defendeu ali aqueles táxis de mísseis dos rotis ali do Iêmen e exatamente pode ter sido tanto os patriotas americanos como esses S-300 400 que a Rússia também vendeu a Arábia Saltita comprou tanto antiaéreos aí tanto dos Estados Unidos como tá a Rússia e a Rússia que é amiga do Irã e o Irã que faz os mísseis que é chocado na Arábia Saltita e compra os antiaéreos da Rússia que é o Irã faz aula da Rússia né especialistas assim falam né e aqui aqui o teste irmãos situação aí passou ainda acidente aérea em Etiópia ao menos 68 mortos em Lacaida tinha um helicóptero militar na Etiópia eu falei que era na desculpa eu tinha falado que era na Somália essa notificação é na Etiópia ali eu sei fugir aqui apareceu mais notificações aqui na Líbia puxou a Líbia ali né há um trone americano aqui patrulhando jogando bomba aqui não é isso que eu estou vendo aqui trones trones americanos matando entregando estuízes do estado islâmico ali 28 ou 28 ou 28 ou 28 killers vamos ver suspeito o Axtrike Killer um 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 soldado do estado islâmico né tinha 3 dias atrás tinha 28 matou um 90 milhas da livre 90 milhas triplo ali o cara estava patrulhando com a sua camonete ali falaram do estado islâmico lançaram o míssel né pode ter sido até esses trones que estão ali patrulhando da região ali ó entendendo isso aí irmão isso acontecendo aí não não era essa notificação eu quero saber do trone aqui primeiro trone strike em Líbia primeiro ataque de trone da líbia dos Estados Unidos caral a França também está atacando aqui no norte tem ali que isso malha a ilha aqui tá Líbia turística até e a França também se entrometendo e aqui eu tenho os compates aqui ó quando eu tenho a arminha aqui é compate compate entre tropas que a gente viu ali né o aqui 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 Líbia que eu tinha falado aqui 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 que faz difícil com o sultão o sultão tinha fechado ali contra a Elitreia eu acho que o sultão tinha fechado contra a Etiópia que tinha fechado a fronteira também e aqui E chegando lá, Somália, Quênia. São países. E o Quênia também tem umas cidades bonitas. Mas também tem. Tem entraves também, irmãos. Então, aí, acidente aéreo. Na Etiópia, ao menos 18 mortes. Ela quer ter um copo militar. E aqui, capta um antigo. Calaxia monstruosa que devia. A ser destruída a si mesmo. É interessante. Lembra que eu coloquei ali. Aquele sincrono que matou 3 mil pessoas em Porto Rico. Não era bem parecido com isso aqui, irmãos. O que é isso, hein? É que o asteroide calçou pânico ali na Austrália. Lembra aquele outro que nós relatamos aqui. Há uns 2 anos atrás, eu acho. Que era o asteroide que caiu ali na Austrália. Que tremeu o chão. E que quebrou os vidros do carro. Do rapaz ali que até fez o relato ali. Acorda de novo outro asteroide caindo ali na Austrália, irmãos. Um enorme meteoro. Um enorme meteoro. Um enorme meteoro são para o Celtic Prince, a Austrália Ocidental, né? Mais um ocidente ali, então. A Austrália Ocidental. Ocidental, quando eu falo ocidental, é que do lado do oeste, né? Ocidental tem esse lado aqui, o pente aqui. Uma coisa assim também ali. Falou? Falou, pessoal? De pente, né? Acho que é isso. Ali mesmo, ó. Região ali. Aqui, ó. Então, ele foi fixe. Então, também tem gente ali, né? Vem aqui, tem só lá na Austrália. Do outro lado, lá. Mais profundo, vai ter que ser com as diversas especialistas. Um Corpo Celeste preferiu alucar a noite de 28 de Acosto. É muito provável que impacte a terra. Segundo estimativas. Deixa eu especializar aqui o vídeo aqui, irmãos. Isso parece. É, ó, o pessoal que ainda deu o vídeo, né? Nossa, esse ficou bem tenso, né? Bem tenso, bem tenso. Só para colocar na abertura do canal ali. Bom, bom. Oi, rapaz. Bem, bem mais forte, né? Bem parecido com os outros, mas... Uma exploração bem mais forte. Antes de... Ter se escritir totalmente. Mais um ser intercaláctico chegando na Terra, irmãos. Mais uma estrela caída. Mais um demônio chegando aí. Para avorar ainda mais a situação aí. Com um raio caindo do céu, irmãos. Tá entendendo? É que o outro aqui... É que, na verdade, são fáreos. Que o Estrange Sons aqui... Eu não chequei a abrir o link. Mas são fáreos que... Que ele... E ele relata aqui que teve... Que teve... Porque um terço das estrelas cairão do céu, irmãos. Seguindo o demônio. Até aí, aqui fala também que Santo Livre, Cipis e Propulsionaram na Jornal Nacional Não foi comprado pelo MEC. Saiu no UOL, irmãos. Entendeu? Depois vai ter mais uma notícia dessa situação aqui. Vou falar que... A lei garante que Lula no horário eleitoral Até a decisão final. Então, a lei... Diz que o Lula tem direito de participar. Entendeu, irmãos? Mas é engraçado que a irmã refala assim, né? Que tipo de país é esse que tem uma lei testa, né? Mas, na verdade, não... Aqui há dois casos, né? Que não só um país que tem uma lei Que onde o presidiário pode estar assim na televisão Para se eleger. Mas como também o Lula tem o direito E não deixam por interesses maiores De outras situações. Ou seja... É... 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 É patifaria uma lei testa. Mas também é patifaria que está acontecendo Não cumpriram a lei. Entendeu, irmãos? Também é uma patifaria Acumulativa... A patifaria ao quadrado. A lei que... Que... Por ter. E aí depois... Porque não também não cumprir por interesses maiores. Entendeu, irmãos? E a Globo está em luto, né? Sem Corinthians, sem Flamenco, não é Libertadores. E... Não... É mais interessante, né? A Corinthians e Flamenco, né? É aqui, ó... Que... No Pro... No Pro... Olha... 2008 está cruel para a emissora. O fracasso do Brasil na cópia Foi terrível para os patrocinadores. Além dos patrocinadores, né? Que são que não... A Copa não continuou, né? E... E... E também agora o Corinthians aí também. Que também deve patrocinar bem, né? Pra passar muito choque só do Corinthians ali. Também. É... É... Aqui em República e Curitiba. Aqui em Prefeitura de Curitiba. Pra quem conhece Curitiba, cidade maravilhosa. A minha cidade de Natal. Parque Tancuá. Ali... Ali em Curitiba, ali, irmãos. Vários trocares que tem... A mais conhecida lá é o... A mais conhecida lá é o... Além de dar o 24 horas, também, irmão, né? A mais conhecida lá é o Jardim Botânico, né? Um lindo céu aqui. E aqui o irmão também comentou mais um pouco ali, né? Sobre a guerra. Pra quem quiser dar uma lida, pessoal. Sobre aquela ofensiva ali que... Que tá preparando... Que a Cira tá preparando a ofensiva, então... Naquele... Nesse entrave aqui que a Turquia tá ajudando. Vamos ver, então, irmão, se... Se realmente a Turquia... Que tipo de... Que tipo de... Que tipo de suporte a Turquia vai tá pra esses rebeldes? Que tipo de ataque vai ser? Se a Rússia vai... Se a Rússia vai compartilhar intensamente, como compartilhou os outros centravos ali do ISIS e dos rebeldes? E se a Turquia vai responder, se vai atacar esses chatos da Rússia Que vão começar a atacar fortemente ainda mais ali? Ou... Ou se vai responder só em terra ali? Um fictivo te ajuda a Rússia a... Vai fornecer pra esses rebeldes que agora... A Cira está se preparando... Pra... 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 Pra fazer essa afança ali, então. Vamos ver se... Se entrave aqui, são esses três que faltam... Quatro ali, né? Que falta... Esses quatro que faltam, né? Elas falaram que vão retomar aqui... E vão retomar aqui dos curtos também... Onde a Turquia quer dominar... Mas a Síria falou que vai também retomar... Dos curtos que estão apoiados pelos Estados Unidos também vai retomar... Mas depois que retomar teres que estão aqui apoiados pelas Turquias... E depois também esse lado aqui que tem uma parte americana aqui ainda... Em Altaf aqui... Nessa... Nessa... Nessa tríplice fronteira com... Essa tríplice fronteira aqui com... Com a Shortana, Iraque e Síria aqui... Meu irmão, isso também... Vamos ver então o primeiro aqui que vai estar esse... Desde aqui que a Turquia está avançando suas tropas aqui também... E tipo de apoio... Ela vai continuar atando ali, irmãos... E aqui é a Terra, né? O Bolsonaro falou milhões... Mas... Aqui o próprio... 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 De meio pilhão... Se não foi um... Se não foi um pilhão... Como o Bolsonaro falou... E o... E o... E o... 423 milhões... Se não há essa publicidade do governo... Meio pilhão... Vai para a Globo por ano... Que a gente fala todos esses... Comentários... Lívia da República Popular de Tonésia... Que morre na sequência de explosão... Então... Agora aqui a gente está se voltando... Aqui para o lado da Ucrânia... A Ucrânia então... Que... 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 Que também... Olha só... Mísse aqui... Caracterina da Ucrânia... A Rússia, né? A cara... Defensos... Músicos... Desquanto... É a Rússia ali, né? Com o seu... Com o seu antiaéreo ali... Aqui é a Ucrânia... E aqui a guerra da Ucrânia... O líder aqui... Ter esse lado... Oriental... Aqui da Ucrânia... Que se fez independente... Para o lado do pró-russo... O líder... Ter esse ali novamente morre... O líder já tinha... O líder anterior... Já tinha morrido com o atentado... Agora esse também... Acaba seguindo o mesmo destino... Irmãos... O líder da República Popular de Tonésia... Morre na sequência de explosão... Também... Irmãos... Comenta ali que é... Começo, né? Porque... A OTAN... Do lado ali... E o Céu está caindo... O Australianos se prepararam... Com a queda... Ter meteoros trontosos... É esse que eu coloquei ali... Pessoal... Vamos ver esses outros aqui... Com o irmão... O irmão relator... Tem uns aqui... E esse aqui a gente viu... A outra aqui... Para não deixar o vídeo muito longo... Eu vou escolher... Só um aqui... Só vários... Vários... Esse aqui na Aurora Poreal... Eu acho que foi o mais interessante... Esse na Aurora Poreal... E que acabou... Esse na Aurora Poreal... Aqui também foi bem... Interessante... Irmãos... E aí... E aí... E aí... E aí... Isso aqui parece bonito né, com o céu azul, um meio que TG né, também bem interessante, dá uma olhada, mais perto desse aqui irmãos, olha lá, vê aí, olha o tamanho desse meteoro que tá passando irmãos, olha só, chegou a chacoalhar as árvores, você reparou, reparou, aqui ó, repara que as árvores estão meio paradas ó, é isso, olha a estrela aqui ó, pode ser o chupitre né, que tá aparecido ali, olha como é, achei que vai chacoalhar as árvores aí cara, então né, muito bom né, beleza, tem falhas aqui ó, depois no outro vídeo eu vou mostrar a última aqui, soca, só filmaram, só filmaram, esse aqui só filmaram só a nuvem né, que ele deixa, ele deixa ali, olha só isso aqui irmão, 300 pássaros aparecem mortos perto da plantação de arroz em Campuriú, aqui parece que uma plantação de arroz com feneno ali, com acrotóxico, é isso, acho que eu tinha visto ali, é um que é, crime ambiental, ao menos 100 foram mortos na proximidade de uma plantação de arroz de Campuriú, no litoral norte catarinense, na tarde de quarta-feira eles foram encontrados, já suspeito iniciado que a árvore a árvore tenham contaminado por uma plantação de arroz que pode estar envenenada, uma coisa assim irmão, obrigado cara, daqui eu, fica achando no final aqui irmão, vamos chegar então no último né, que eu tinha falado ali da bola de fogo no céu dos Estados Unidos, a questão do que eu comecei lá no começo do chupamento dos Estados Unidos, um raro, um raro equilíbrio aqui em Sydney, a gente viu o meteoro né, que passou lá em PEC, sei lá, e, e aqui o, do outro lado, do outro lado, né, aqui é, aqui eu coloquei em São Paulo, não era, aqui é, Campuru, aqui pessoal ó, Santa Catarina, aqui João e filha, que foi o, que foi a gente morrer os pássaros, e aqui na onde aconteceu, aqui na onde aconteceu o meteoro e aqui o arco-íris em Sydney, então né, raro arroz de arroz, nossa, nossa, então, eu vou ter, eu, estamos terminando então irmãos, o TEC, 48 minutos, que a TLC, irmãos, você fala 48 minutos no vídeo, chegando no final, 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 aqui o Paulo de fogo cruzou o céu sobre nove Estados Americanos, o equilíbrio passou sobre treze Estados Americanos, se eu não me engano irmãos, o, 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 a Paulo que cruzou sobre nove Estados Americanos, Outro Intercalático Chicante, chicante Olha o demônio caindo na terra Essas estrelas caindo do céu E é o sinal do dragão O dragão que cai Que vai conter Essas estrelas Seguindo a analogia Dos nossos estudos Guardar esses links aqui Com todos esses cometas nessa situação Também Interessante aula de estudo Entendeu, irmãos? Então é isso, irmãos Obrigado a todos Tinha alguma coisa que nos salva Dá uma olhada e vê as últimas notícias Aqui é minha lembrança, irmãos Dessa montagem que eu fiz há 4 anos Que eu fiz essa montagem Aqui No photoshop Olha só Eu nem tinha um canal ainda Eu tenho um canal há uns 3 anos e meio Um ano, pouco antes de abrir o canal Eu fiz essa imagem aí Fixo que posso na hora ter frente A versão militar Caso a lei não seja respeitada A delura seja o candidato É o Mourão, né? O Mourão, né? Que Bolsonaro promete retorcer a maioridade penal No wall Saiu isso aqui, pessoal Achei interessante também E aqui Irmão Kraut Luiz Também Autora do livro Criticado por Bolsonaro Repate No fundo Ele queria ter ganhado um Link to wall também Nossa E aqui o meteoro que passou raspando a terra Aí também A Rússia realiza exercícios no mar Mediterrâneo Também interessante A Rússia foi fazendo exercícios ali também No mar Mediterrâneo Ela tinha comentado Que tinha checado aqueles Nafis ali Que estavam checando ali Agora estão fazendo exercício Também bem provocativo também Exercício russo ali Na Arterrânea Agora E detecta no espaço Uma forte senão periódica Para frente Uma outra calaxa Uma forte sinal Aqui detectaram No espaço Um forte sinal Periódico Que profite Uma calaxa Assim Na RTS Aqui também Irmãos A verificar Esse sinal E aqui é um incêndio Na Rússia também Colunas de fumaças Também teve um grande incêndio Na Rússia também E rolou os vizinhos E aqui é só isso aqui Irmãos No G1 Justiça determina A remoção De escritos bíblicos De praça Em São Paulo Apetitos de ateus Talvez eu tenho que fazer Um vídeo Falando só sobre isso aqui Irmãos Também Olha cara Você não leu Errado a notícia É a questão do CERN O CERN Continuou abrindo Os portais O CERN Cada vez Mais rápida A descobrir Novos Eles descobriram Agora irmãos Quando a partícula Frica Quartzo E a antimatéria Vai finando Quartzo Também E vai destruindo Eles descobrindo Aquela que estão Remeoendo Aquela antimatéria E liberando A assassinatura Antimagnética No mundo E toda essa Antispiritismo E o que fala Antimatéria Falando de Cristo Ou seja Esse espiritismo E essa Como se pode falar Assim Sintetizando Eles estão Sintetizando Essa assinatura Cinética Que anda Pelo ar E eles Não estão Contendo Essa antimatéria Que eles Estão Liberando Ali Naquele Colisor De matérias Eles estão Acelerando Aquela matéria Na velocidade De luz Eles tinham Que conter Essa antimatéria Que está Sendo Liberada Ela tem Um Raceramento Cinético Ela tem Raceramento De uma Assinatura Que realmente Causa Um Ativenciamento No ar E tudo isso Que vem Acontecendo Irmãos Porque ela Está ali No Máquina Da Terra A 100 metros A parte Do nível Da Terra E pode Estar Gostando De todos Esses Transtornos Tanto Na mente Humana Psíquica Daqueles Experimentos Que eles Mesmo Falam Como Experimentos Psíquicos Nessa Região Antimatéria Que você Ainda não Descoberta Que pode Tirar Aquele Buraco Negro Que pode Incolir Todo o Universo Que também Já foi Relatado Pelo Steve Rodgers Que morreu Ali Da cadeira De rodas E até O Papa Falou Que não Era para Explicar Muito Que Essa Situação O CERN Então Também E você Pode Até Colocou Tipo Delas Ali Ou 666 Essa Situação E é Isso E aqui Até Uma lua De sangue Diz Que teve Uma lua De sangue Uma lua De sangue Que não Que não Foi Oficial Pela Nata Não foi Equilipse Mas Diz Que Apareceu Uma lua De sangue Exatamente Essa semana Israel Anuncia Compre Tem Mísseis Capazes De Alcançar Qualquer Lugar No Oriente Médio Isso Aqui Saiu No Wall Também Importantíssima Também Ou seja Agora Também Se armando Ainda Mais Israel Os Sócios Sequíssimos Enquanto O Anjo Leva O Profeta Ali Que fala Dos Fala Quem Essa Provencia Cumprida Irmãos O Tenta O Tenta eu vou baixar a apertura aqui e agradecer ao pessoal que curtiu o vídeo e chegou até aqui e deixe uma paciência mas é interessante, você viu o tanto que tem notícias que não se ouve nos jornais quando se ouve, como eu falo para os irmãos na rua, quando a gente ouve no jornal ainda é muito manipulado e temos que prestar atenção e filtrar bastante as informações que chegam até nós no mundo até hoje e as informações principais mais relevantes também, irmãos então vamos lá, não esquecer, eu queria deixar para vocês que a última mensagem que o maior entre vós é o seu servo, irmãos também lembre-se que isso aí foi o ensinamento deixado pelo mestre nos dias de hoje que a gente sempre quer mais e mais e não importa, talvez fosse melhor se a gente, Deus te queria ser servido, servíssimos porque Cristo falou que o maior entre vós é o seu servo, irmãos então vamos, deixa eu esquecer aqui essa mensagem também o que será que tem o Lula lá, vamos fazer a última de uma olhadinha no Lula então, irmãos, ainda até o fechamento desse vídeo aqui ainda não, ainda não vamos aguardando então né dá uma olhada lá, irmãos, no canal lá que tem a visão do que eu tive com o Lula e ele se entregar né ao contrário de todos os outros que foram presos, o Férgio Moro, o presidente, ele deu a opção de se entregar e foi o que aconteceu né, e eu tinha relatado que em 2016 eu tinha falado se cumpre a visão do aqui né, que eu coloquei o vídeo né, se cumpre a visão do Lula se entregar em 2016 aqui o Físico eu fiz e aqui você vai achar o Físico de 2016 né, Físão aqui cadê Físão, cadê o Físão do Lula? Físão do Lula faz entregar de si a ele né, aqui a nova né, que eu fiz falando sobre a questão e aqui é a de 2016, aqui é a de 2016, eu tenho aqui a visão do Lula se entregar, o Físão do Lula, eu até falava assim, eu fosse entregar mas apenas para encaná-los, é o que está acontecendo né, porque ele se entregar e no final ele pode ficar sendo eleito ainda mesmo preso né, então, aqui chega a quarta aqui né, segunda visão do Lula e depois a visão do Lula, é esse aqui de 2016, dois anos atrás ó, a visão do Lula vai se entregar, pessoal. Toma uma olhada lá pra você ver. E depois, a nova. Aqui é a visão sobre o Levante no Brasil. Exploração em Israel. E também a visão de Apultábil. Também sobre a questão do Hérdico. Que Apultábil será destruída em poucas semanas. E Hérdico meterá a paz. Quando Deus interfir, não aferará mais necessidade de santos. Pois a própria coragem de Deus será manifesta. Irmãos, essa foi a mensagem. Depois eu deixo a última. No final. E aqui também, meu. Começam os sacos e o pânico. E o eminente tefal. Aqui é lógico, né. Meio que se está na lista, irmãos. Calma, calma ainda. Mas na Argentina, realmente, a situação está meio estranha. E aqui até uma... Uma enxurrada ali no Irã. Uma enxurrada ali no Irã. Parece causada por causa do vulcão. Também, irmãos. Olha só isso aqui. Sente o som isso aqui. E olha só aqui. Passando aqui. Uma nova notificação daquele cerne lá, irmãos. Então, a máquina. Ela ali. Olha só como que ela reparte essa partícula aí. E ter TARC QUARTS. É só a tradução, cara. Quando eu faço a tradução aqui. Ou seja, TARC QUARTS, né, cara. Tudo questão do... Uma pesquisa por quarks escuros contusa pela comparação do semeado. Aproxima-te as partículas originais das quais elas podem se originar. Eles estão tentando descobrir esse muro. Tentando descobrir a sacola que existe entre as partículas. Que é inexplicável. E eles sentando ali. Descobrir. E aqui é a última, irmão. Não, prometo. Na FIS TQ da Sunni, C. Japão realiza exercícios no mar do sul da China. Hum, então tá. Então, Sputnik. Isso aqui saiu o quê? Quando saiu isso aqui? Dia 31. Hoje, né. Na FIS TQ norte-americana, só o lado de força, se auto-defesa, marítima do Japão. Parcíma do exercício de treinamento bilateral na região do mar do sul da China na sexta-feira. É louco, rapaz. Então, é uma questão de toda aquela guerra comercial, né. Que a gente falou também contra a China. E o que tem acontecido, né, irmão. Sul da China aqui, ó. Mar sul da China. E aí ele de Taiwan, né. Coitado aí que os caras vão invadir a ilha de Taiwan, né. Uma hora a China entra na ilha de Taiwan. Amém. E aí ele de Taiwan. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.